Então, boa tarde a todos outra vez. É bom ver os alunos da distância, porque não os conheço ainda, até porque não fui vosso professor, não é? Porque não tenho aulas à distância a alunos de primeiro ano. Aqui a este lado da sala já conheço melhor, porque sou professor deles. De qualquer forma, aquilo que disse anteriormente, digo outra vez, que é, se tiverem alguma dúvida, se faz favores, digam. O que eu vou tentar fazer é precisamente um resumo de alguma das partes da matéria que são mais importantes e mais genéricas, se precisarem de aprofundar matéria, se faz favor, digam-me qualquer coisa. Mais uma vez, gostava só de relembrar que esta é a primeira disciplina com grande componente teórica que vocês têm no vosso curso e por isso é que também é a disciplina que tem mais reprovações em todo o curso. Por isso, eu gostava que vocês estudassem com algum afinco, embora esta seja daquelas disciplinas que necessita de ser compreendida. Vocês necessitam de compreender como é que funcionam os conceitos e como é que eles se interagem e como é que funcionam uns com os outros. Até porque esta é a base, depois, onde vocês vão construir todo o vosso saber no direito privado e até em parte do direito público. Porque os conceitos que vocês vão utilizar nos próximos anos, em obrigações 1, obrigações 2, em direitos reais, em direitos das sucessões, em direito da família, etc., vocês vão aprender aqui. E se não os souberem daqui, depois vocês vão chegar ao próximo ano e não vão conseguir perceber porque é que se diz que o contrato de casamento deve ser declarado nulo, ou nulável, ou indesistente, ou seja lá o que for. E vocês não vão perceber a diferença entre estas três coisas. Por isso é que eu digo, se tiverem dúvidas, já sabem o que fazer. Eu, aos meus alunos do presencial, recomendei o livro do professor Mota Pinto. Porque, para mim, é o livro que explica melhor esta parte da matéria. Agora, eu não sou nazi da bibliografia. Agora, é assim, é o meu favorito. Se vocês não gostarem, o que eu aconselho sempre e em todas as minhas disciplinas é vocês têm uma lista de livros aconselhados, ou aconselháveis. O que fazem, antes de comprar, é, se faz favor, visitem uma biblioteca ou uma livraria, vejam qual é o livro que gostam mais e comprem, efetivamente, aqueles que se dão melhores. Porque há livros que vocês entram em um melhor do que outros. Há livros que estão redigidos de forma mais descritiva e vocês, se calhar, até gostam desse tipo de descrição. Há pessoas que não são tão descritivas e que são mais práticas e que preferem livros que tenham uma componente de prática mais forte ou que tenham menos descrição. Agora, isso vão ser vocês que vão ter que descobrir qual é que é o melhor livro para vocês. Porque os livros, pelo menos de teoria geral, todos têm a mesma matéria. Até porque, como já disse várias vezes aos meus alunos, a matéria aqui é fácil. Ela está toda nos primeiros 400 artigos do Código Civil. Está bem? É fácil, está ali. Não é preciso andarem para trás e para a frente, com legislação avulsa. Não é preciso. É fácil, está ali. Está bem? Por isso, não há grande confusão. Como estão a ver? Vocês estão a ouvir isto pela primeira vez? Estão a sorrir. Os alunos do presencial não estão a sorrir. Até porque eles já ouviram esta lenga-lenga umas quantas vezes e eu já lhes disse que chumba metade da turma. Por isso, eles não acham piada quando eu digo estas coisas. Porque já perceberam que é verdade, que eu não estou a brincar. Eu não vos quero chumbar, eu quero que passem. Está bem? O problema é que os alunos costumam ter bastante dificuldade nestes conceitos introdutórios. Esse é que é o problema. Mas, pelos vistos, resulta vir cá outra vez. Porque os alunos que repetem depois ficam saindo aqui com notas fantásticas. Por isso é bom e mal. Vejam lá. O ideal é passar à primeira com boas notas. Temos uma pergunta logo de início. Sim, temos. Este material que vai te dar, se acertes com as minhas aulas, pode-a-vá-la? Este material é uma... Não. Porque este material é um material que eu utilizo nas minhas aulas presenciais. Isto é basicamente um resumo bastante grande daquilo que eu dou na parte presencial. Por isso, o que a malta da distância poderá fazer é, efetivamente, usar os conhecimentos daqui para se relembrar aquilo que foi dado nas vossas aulas. Porque o conteúdo vai ser exatamente o mesmo. A forma como é lecionado é que é diferente, porque os professores são diferentes. E o conteúdo pode ser exatamente o mesmo, mas se for lecionado de forma diferente, vai soar diferente. Eu acho que não vou adiantar nada àquilo que vocês já sabem sobre o disponibilizar isto, porque isto são artigos, são tópicos, não há propriamente uma matéria que vocês possam ler. Não há conteúdo, não há sumo, por assim dizer. Por isso é que, efetivamente, eu não estava a pensar fazê-lo. Está bem? De qualquer forma, gostava de começar pelos princípios conformadores do direito privado português, porque é necessário que nós, pelo menos, tenhamos ouvido falar deles. Como vocês sabem, o direito é feito de regras e princípios. E os princípios são aquelas normas gerais e genéricas que depois nós vamos utilizar de ali para a frente para conseguir interpretar tudo o resto, para conseguir interpretar o artigo específico e para conseguir decidir se uma relação será mais justa desta forma ou de outra. E estes princípios estão plasmados no início do Código Civil. Porquê? Porque, como vocês já viram, o Código Civil tem uma parte geral e depois tem partes que já não são tão gerais quanto isso. E toda a parte geral se aplica a todo o Código Civil. Por isso é que vocês necessitam de conhecer a parte geral. Porque sempre que tiverem alguma dúvida ou sempre que existir alguma coisa, alguma lacuna mais para a frente no Código, regulando especificamente um tipo contratual e que vocês não saibam o que fazer, o que têm que fazer é precisamente isso. É voltar para trás, andar para trás no Código até à parte geral. Porquê? Porque se existirem lacunas que necessitam de ser colmatadas, vocês têm que colmatá-las precisamente com o que diz na parte geral e com os princípios gerais, caso não esteja especificamente regulado. Normalmente vai estar especificamente regulado. Então, quais é que são os princípios gerais conformadores de direito português? Bem, nós temos a pessoa e os direitos de personalidade, temos a defesa muito forte da pessoa humana e dos direitos de personalidade que advêm com essa pessoa humana. Claro que, como vocês viram, há pessoas no direito português que não são humanas. São as chamadas pessoas jurídicas ou coletivas. E essas pessoas, embora não sejam pessoas humanas, para o direito são pessoas e são tratadas como pessoas, têm direitos e deveres como todos nós que estamos vivos e respiramos. E por isso são centro de imputação de direitos e deveres. Se uma empresa, neste caso uma sociedade comercial com personalidade jurídica, me contratar, eu celebro um contrato de trabalho com essa sociedade. Eu não celebro um contrato de trabalho com os sócios, com as pessoas físicas. Eu celebro um contrato de trabalho com aquela pessoa coletiva, aquela pessoa jurídica. E se eu necessitar de pedir uma indemnização, ou se algo for, se algo decorrer daquele contrato, eu vou ter que, precisamente, que imputar todos e exercer os meus direitos junto daquela pessoa. Porque aquela pessoa é que tem personalidade jurídica. É, precisamente, como se fosse uma pessoa. Uma pessoa física. Depois, temos a autonomia privada. A autonomia privada diz que, basicamente, a nossa vontade é predominante. E aquilo que nós queremos, normalmente, é protegido pelo ordenamento jurídico. Se eu quero comprar uma garrafa de água à vossa colega e ela me quer vender, nós chegamos a um acordo. E este acordo é protegido pelo nosso direito. É protegido pelo ordenamento jurídico português. Aliás, esta relação, que nós constituímos, até é regulada no nosso ordenamento jurídico, através do contrato de compra e venda. Por isso, se nós nos desentendermos, ou se não soubermos quem é que tem a obrigação de fazer o quê, nós podemos ir ao Código Civil, onde está regulado o contrato de compra e venda, e ver como é que vamos gerir esta nossa relação. Depois, temos também o princípio da responsabilidade civil, onde, caso uma das partes não proceda de boa-fé ou incumpra uma das suas obrigações, é obrigada, obviamente, a indenizar, e é obrigada a compensar a contraparte, caso tenha prejudicado de alguma forma. Esta responsabilidade civil, como vocês se devem lembrar, pode ter duas vertentes. Ou contratual, caso emerge do incumprimento de um contrato, ou extra-contratual, caso emerge, efetivamente, do incumprimento de um dever legal. Depois, temos o princípio da boa-fé, e o princípio da boa-fé é necessário que vocês o percebam, porque é um princípio estruturante a todo o direito privado português. Porquê? Porque a distinção entre estarmos de boa-fé ou estarmos de má-fé tem consequências muito, muito fortes no nosso direito. E como vocês vão ver no próximo semestre, onde vão ver, por exemplo, reais, não sei se vocês já ouviram algumas vezes falar da uso campeão, na uso campeão é uma aquisição originária, alguém adquire de forma originária a propriedade que não era sua. Os prazos da uso campeão são diferentes, caso a pessoa que vai a uso campeão esteja de boa-fé ou de má-fé. E isto para tudo, o incumprimento ou o incumprimento dos contratos, também tem a ver com a boa-fé. A responsabilidade civil também poderá estar conexa à boa-fé. Portanto, a boa-fé é um princípio muito, muito importante no nosso ordenamento jurídico. Aqui, a concessão de personalidade jurídica às pessoas coletivas está diretamente relacionada com a pessoa e os seus direitos. A defesa da propriedade privada, porque no nosso ordenamento jurídico a propriedade privada é defendida pelo direito. Depois temos também a relevância da família e o fenómeno sucessório, que são efetivamente temas conexos. E os direitos de personalidade e os direitos da família, como vocês vão ver, especialmente em direito das sucessões, são efetivamente protegidos no nosso ordenamento jurídico através de regras que protegem a família, que protegem, por exemplo, a casa de morada de família, que tentam que na família não haja... não haja coisas que possam efetivamente fraturar direitos adquiridos ou expectativas das pessoas que fazem parte da mesma família, seja porque aconteceu um divórcio ou seja porque alguém faleceu. Agora, vamos entrar um bocadinho mais um bocadinho mais na teoria geral da relação jurídica e eu queria apenas vos falar de alguns temas para que vocês se lembrem deles e para que, pelo menos no máximo, não me digam na oral ai, nós nunca demos isto. Claro que deram. E tanto deram que agora vamos ouvir falar deles. E se faltaram àquela aula onde deram, agora vou ouvi-lo. Está bem? Não têm mais desculpa. Acabou-se a desculpa. Então, a primeira coisa que eu gostava de vos falar era sobre o direito protestativo. Alguém se lembra do que é um direito protestativo? E o silêncio instalou-se. Alguém se lembra? Mais ou menos. Eu não preciso da definição by the book. Eu preciso apenas de mais ou menos o que é um direito protestativo. Espera, espera, espera. Isto sem microfone é uma chatice. Não precisa da colaboração ninguém para fazê-lo. Exatamente. Ou seja, um direito protestativo é ao contrário dos direitos de crédito normais é um direito que pode ser exercido pela pessoa sozinha. Ou seja, eu se tiver um direito protestativo não preciso da colaboração de ninguém para efetivamente alcançar aquilo a que o direito se refere. Por exemplo, se eu quiser celebrar um contrato de compra e venda com uma das vossas colegas eu necessito do consentimento dela para vender. Eu não consigo-lhe comprar nada sem que ela aceite vender. No entanto, o direito protestativo não necessita da colaboração de ninguém. E caso exista, caso me seja conferido pelo ordenamento jurídico ou pela lei, se quiserem, então eu não vou necessitar que mais ninguém diga nada. Eu sozinho consigo produzir efeitos na minha esfera jurídica ou na esfera jurídica da outra pessoa. Estes direitos protestativos criam um estado de sujeição. Porquê? Porque a outra pessoa está sujeita a eu usar ou não usar o meu direito protestativo e por não precisar da sua colaboração eu crio efeitos jurídicos sem que nada seja perguntado a ninguém. Podem ser de três tipos. Podem ser direitos protestativos constitutivos em que eu consigo constituir um direito através de um ato só meu. São direitos modificativos em que eu consigo modificar um direito existente ou são direitos protestativos distintivos em que eu consigo extinguir um direito que tenho ou um direito que outra pessoa qualquer tem. A regra geral no nosso ordenamento jurídico é precisamente aversa ao direito protestativo. Em geral, eu não posso interferir na esfera jurídica de ninguém sem o seu consentimento. Esta é a regra geral. a vontade das partes é a coisa mais importante no nosso ordenamento jurídico. Por isso, o direito protestativo é um direito que desvia, é uma exceção a este princípio geral. E por isso é que é preciso que vocês fiquem com o ruído do que é um direito protestativo para quando vos aparecer um vocês sabiam afinal, a vontade das partes aqui não é tão forte quanto isso porque uma das partes sozinha tem o direito protestativo de fazer alguma coisa. por exemplo, de resolver o contrato ou tem o direito de adquirir alguma coisa. E por isso é preciso que vocês saibam esta distinção entre direito protestativo e direito de crédito ou direito ou obrigação genérica. Diga-me. Poder sempre ter algum exemplo de direito protestativo? Sim, exemplos de direito protestativo. Podemos ter, por exemplo, estavam a dar exemplos? Sim? Espera, espera, espera. Não, não é um bom exemplo. mas o direito protestativo é um poder através do qual tu podes produzir efeitos jurídicos na esfera de outra pessoa. A procuração é um negócio jurídico unilateral onde tu produzes efeitos jurídicos por um ato próprio mas não interferes na esfera jurídica de ninguém. No direito protestativo tu interferes na esfera jurídica de alguém. Por exemplo, se eu e a vossa colega tivermos aquele contrato de compra e venda mas se no contrato ficar efetivamente posto que eu fico com o direito protestativo de resolver sozinho o contrato então eu posso terminar o contrato sozinho. A regra geral é de que como estamos numa relação bilateral em que os dois necessitamos em que os dois entramos para produzir efeitos jurídicos então tínhamos que vir os dois outra vez a acordar a dissolução daquele contrato. mas se eu tiver o poder de dissolver de destruir o contrato sozinho então eu tenho um direito protestativo. Eu sozinho consigo terminar aquele contrato. Então um testamento é um direito protestativo? Não, um testamento é um negócio jurídico unilateral mas não é protestativo porque eu não posso forçar ninguém através de um testamento a receber os meus bens. Eu destino os bens a alguém depois da minha morte mas essa pessoa depois vai ter o direito de os receber ou não ou de repudiar e dizer não quero receber isto. Direito protestativo é quando a pessoa não pode fazer nada está sujeita à produção de efeitos jurídicos que se produzem automaticamente. Por isso é que a resolução ou a destruição de um contrato é um bom exemplo. É um exemplo de que nós temos um contrato de compra e venda quer dizer em princípio eu não tinha o direito de destruí-lo. Precisámos dos dois concordados mas se eu tiver se tivermos escrito uma cláusula no contrato em que realmente eu fico com o direito de destruir sozinho unilateralmente este contrato então basta-me enviar-te uma carta por exemplo para resolver o contrato para deixar para aquele contrato deixar de ter efeitos. E isso é o direito? Espera, espera, espera e isso é o direito protestativo, sim. ou a maior parte dos direitos protestativos vêm da lei. A grande maioria dos direitos protestativos que nós temos no nosso ordenamento jurídico normalmente vêm da lei e são direitos que são conferidos pela lei para proteção da parte mais fraca. Por exemplo por exemplo não sei se vocês na distância chegaram a falar de direito do consumo é provável que não nós no presencial falámos um bocadinho de direito do consumo por exemplo se vocês comprarem alguma coisa pela internet vocês estão a fazer uma compra à distância vocês recebem a coisa que compraram durante 14 dias vocês têm o direito protestativo a arrepender-se se vocês quiserem sozinhos vocês podem destruir o contrato vocês podem mandar para trás aquilo que compraram e a pessoa que vos vendeu ou a entidade o comerciante neste caso tem o dever de vos devolver o dinheiro porquê? porque vocês têm um direito protestativo têm um poder dado por lei de resolver o contrato sozinhos vocês não precisam da colaboração de ninguém vocês sozinhos basta enviar uma carta ou uma mensagem ou um telefonema para quem compraram a dizer quero resolver o contrato arrependo-me isto dissolve o contrato automaticamente claro que se não houvesse este direito criado por lei vocês não tinham esse direito e vocês não tanto que se vocês por exemplo forem comprar alguma coisa a uma loja não podem passar de 5 dias voltar e olha eu não gosto desta cor de calças não me dá com a pele a minha pele não me favorece este amarelo canário quer dizer vocês não podem como é óbvio o contrato foi formado e se o contrato tem duas partes uma que propõe outra que aceita então necessita que as mesmas duas partes venham dissolvê-lo uma sozinha não pode fazer nada a não ser que a lei diga que pode a não ser que a lei conceda um direito putestativo a uma das partes de resolver o contrato sim estes são distintivos estes são direitos putestativos distintivos os de modificação por exemplo talvez a atualização de uma renda por exemplo sim exatamente é um bom exemplo um direito putestativo modificativo de direitos pode ser por exemplo a modificação da prestação ou da quantia de renda a ser paga esse é um bom exemplo de um direito putestativo modificativo de direitos então tem dúvidas se não avançamos isto é muita matéria por isso é que eu não quero acelerar demais mas é só para ver se consigo cobrir aqui mais um uma parte grande da coisa sim sim eu preciso ir aí peraí não precisa os os distintivos direitos putestativos distintivos direitos eles se aplicam a alguma parcela da população específica ou não não quando existem quando existem na lei quando são direitos putestativos distintivos legais é para toda a gente eles são não beneficiam especificamente uma parcela da população normalmente um exemplo desse direito do direito distintivo de relações é por exemplo o direito a revogar o contrato ou resolver o contrato peço desculpa então avançando um bocadinho só um bocadinho vamos à estrutura da relação jurídica lembram-se de terem falado nisto na estrutura da relação jurídica sim basicamente dizemos que a relação jurídica quando eu e outra pessoa entramos numa relação regulada pelo direito e isto são todas as relações que vocês possam imaginar quase se eu for lá em baixo comprar um café estou a celebrar um contrato se eu apanhar um autocarro daqui até Lisboa estou a celebrar um contrato vocês ao se inscreverem aqui para estudar estão a celebrar um contrato quer dizer nós estamos completamente rodeados de contratos vocês vão comprar uns sapatos novos estão a celebrar um contrato vocês estão a arrendar uma casa estão a celebrar um contrato quer dizer vocês estão todos os dias a celebrar contratos todos os dias mesmo que não se apercebam se eu vos der uma caneta estamos a celebrar um contrato não é um comodato isso seria um empréstimo gratuito da caneta sim mas se eu vos der a caneta se der a caneta não é uma dádiva é uma liberalidade estranha daquelas estranhas pois é então tudo isto são relações jurídicas tudo isto são efetivamente negócios jurídicos que nós fazemos uns com os outros todos os dias das nossas vidas e são regulados pelo direito mesmo que vocês não tenham noção disso porque são regulados pelo direito nós temos que perceber quais são os seus elementos constitutivos temos que olhar para dentro deles destas relações que são criadas todos os dias para tentar perceber como é que elas quais são como é que aquilo acontece então normalmente nós podemos separar estas relações em quatro numa estrutura de quatro quatro factos bastante bastante interessantes e que estão em todas as relações jurídicas o primeiro é o sujeito ou sujeitos em todas as relações jurídicas existem sujeitos porque existem pessoas não é? se não existirem pessoas não há ninguém para ter direitos e deveres porquê? porque a pessoa na sua esfera jurídica é que tem direitos e deveres ao ter direitos e deveres pode transacionar com o mundo e por isso temos sempre que ter sujeitos depois temos sempre que ter objetos se eu celebrar um contrato de compra e venda com a vossa colega do telefone dela do telemóvel dela o objeto da nossa relação jurídica daquele contrato do negócio jurídico que celebramos é o telemóvel é o telemóvel e é o pagamento do preço não é? porque ela dá-me o telemóvel e eu pago-lhe o preço do telemóvel depois tem sempre que existir normalmente normalmente não tem sempre que existir um facto jurídico para que o direito de propriedade do telemóvel passe dela para mim da esfera jurídica dela para a minha esfera jurídica é necessário que haja um facto legitimador tem que haver uma causa para o direito de propriedade ter sido transferido dela para mim essa causa é a existência de um contrato de compra e venda por isso é que dizemos que existe sempre um facto jurídico que justifica a existência da relação para além disso existe sempre uma garantia o que é que acontece se nós realmente celebramos um contrato de compra e venda e eu não lhe pago o valor que lhe devia ter pago pelo telemóvel o que é que ela pode fazer em geral só? a colega disse pode pedir de volta o telemóvel pode resolver o contrato pode fazer mais o que mas ela quer o dinheiro o que é que pode fazer? pois ela pode ir para o tribunal dizer eu celebrei um contrato válido que diz que eu tenho direito a receber 500 euros eu quero receber 500 euros e o tribunal vai dizer sim senhor tem um contrato válido tem o direito a receber 500 euros a contraparte no seu contrato que sou eu o devedor não pagou não pagou o dinheiro que devia por isso nós vamos a obrigar a pagar como é que eles obrigam a pagar? através da garantia que existe do cumprimento das obrigações esta garantia é todo o meu património é todo o meu dinheiro por isso é que o tribunal pode ir ver qual é o meu património qual é o meu dinheirinho quais são as coisas que eu tenho quais são os direitos pecuniários que eu tenho que têm valor para vir buscar a minha conta bancária tirar do meu ordenado vender um dos meus carros para que ou uma casa para lhe pagar efetivamente aquilo que eu lhe devo isso é a garantia do negócio jurídico a garantia de que a minha obrigação vai ser cumprida e se não for a bem é mau agora quando falamos de garantia falamos de todo o património do devedor essa é que é a garantia que existe sempre que eu tenho uma dívida o que garante a minha dívida é todo o meu património depois nós podemos e vocês vão ver isto um bocadinho mais para a frente no curso podemos prestar garantias específicas podemos prestar por exemplo garantias reais como uma hipoteca exatamente ou podemos prestar garantias pessoais como por exemplo a fiança era esta? queres dizer? o aval sim, também podemos prestar estas garantias mas em geral todo o nosso património responde pelas nossas dívidas aqui há dúvidas? não? fantástico então vamos vamos ver só um bocadinho um o conceito de sujeito de direito e o começo da personalidade jurídica isto vocês devem se lembrar porque é uma coisa bastante intuitiva e é uma coisa que vocês até estão habituados quando é que se dá o início da personalidade jurídica? exatamente é com o nascimento completo e com vida agora nós necessitamos já de saber o que é isto do nascimento completo e com vida porque pode haver aqui umas variantes um bocadinho será que é no momento em que a criança sai da mãe? tem que haver separação se não houver separação não há nascimento completo há um nascimento incompleto para além disso quando se corta o cordão umbilical a criança tem que estar viva tem que haver vida se não houver vida não se deu o nascimento completo e com vida e se não se deu o nascimento completo e com vida não há início da personalidade jurídica e isto pode ter consequências por exemplo ao nível das sucessões porque uma criança que nasce de forma completa e com vida e que seja viva durante 5 minutos e depois morre tem direito a herdar é herdeiro se não cortarem o cordão umbilical vamos deixar morrer não é? vamos esperar 5 minutos que morra sem cortar o cordão umbilical e assim não há nascimento completo e com vida nunca é herda pois se calhar vamos temos que exatamente a vossa colega a vossa colega é esperta ela é esperta vai ser boa solicitadora vai não não os médicos esperem aí que a criança está para morrer esperem só 5 minutos não cortem não cortem então sim sim boa técnica boa técnica estão a aprender estão a ver já valeu a pena vir à aula então basicamente conhecem o conceito de nascituro são crianças que estão para nascer mas que ainda não nasceram ou seja já foram concebidos mas ainda não nasceram e os conceituros lembram-se ainda não foram concebidos exatamente é necessário distinguir entre nascituros e conceituros porque a lei reconhece diferentes direitos para uns e para outros está bem? mais uma vez vão ouvir falar muito disto em direito das sucessões que é quando vocês vão novamente voltar aqui à parte dos nascituros e dos conceituros e dos direitos que eles poderão efetivamente ter ou não ter relativamente ao nível sucessório coisa diferente da personalidade jurídica o que é a personalidade jurídica? é quando efetivamente alguém pode conter na sua esfera jurídica direitos e deveres diferente disso é a capacidade jurídica porque é que eu digo que a capacidade jurídica é diferente da personalidade jurídica? capacidade jurídica é quando se diz no meio de trás não esperem esperem mas qual é que é a diferença entre capacidade e personalidade? é com capacidade de estabelecer contratos por exemplo ou seja tendo desculpem lá tem que ser assim por causa do microfone ou seja quando temos personalidade jurídica nós podemos por exemplo ser proprietários de 5 prédios mas se não tivermos capacidade jurídica não os podemos alienar não os podemos vender nós necessitamos sempre que a falta de capacidade jurídica seja suprida por alguma forma e normalmente se formos menores de idade como é que suprimos esta incapacidade? pela tutela dos pais não é? os pais os pais é que nos vão é que nos vão efetivamente através do poder paternal suprir esta capacidade se bem que muitos de vocês estavam-me a responder uma coisa um bocadinho ligeiramente diferente não é? estavam-me a falar de emancipação podem-me dizer o que é isso da emancipação? espera 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 tem capacidade jurídica plena com 16 anos porque recorre-se a casamento por exemplo recorre-se a casamento? com a autorização dos pais exatamente exatamente com a autorização dos pais com a autorização dos pais depois dos 16 anos os menores podem adquirir capacidade jurídica através da emancipação ou seja a partir dos 16 anos casados aqueles que seriam menores portanto menores de 18 anos não tinham capacidade ainda jurídica tinham personalidade mas não tinham capacidade depois da emancipação passam a ter tanto personalidade como capacidade já não precisam do suprimento de absolutamente ninguém podem transacionar os seus bens à sua vontade e se quiserem já podem por exemplo vender um imóvel por si mesmos não precisam de autorização ou de tutela de absolutamente ninguém então o 68 fala do termo da personalidade jurídica como é que determina a personalidade jurídica? com a morte é a única forma de determinar a personalidade jurídica está bem? é morrendo agora esta morte pode ser verdadeira pode acontecer ou pode necessitar de ser declarada imaginem alguém que alguém que vai viajar pelo mundo e que durante 30 anos não dá notícias quer dizer nós não sabemos se a pessoa está morta ou não mas estamos aqui imaginem alguém vocês casam com alguém e essa pessoa desaparece durante 30 anos quer dizer há de haver ali uma altura em que vocês podem querer casar outra vez não é? e não podem se calhar quer dizer mais vale fazer qualquer coisa quanto a isto e a forma de fazer qualquer coisa quanto a isto é tentar que aquela pessoa seja declarada não é? seja presumida exatamente pode? há uma declaração de morte presumida sim pode ser através de uma declaração de morte presumida desculpa lá tem que ser assim também não estou habituado a andar tanto tanto de um lado para o outro um artigo muito importante e que muitas vezes as pessoas descuram é o artigo 69 do Código Civil que nos diz ninguém pode renunciar não estou dando em parte à sua capacidade jurídica o que significa que eu não posso renunciar a direitos que são inalienáveis e a capacidade jurídica é um desses direitos que eu não posso alienar mesmo que eu queira se eu quiser se eu pudesse alienar de todos os meus direitos eu podia em extremo alienar o meu direito à vida e permitir que alguém me assassinasse quer dizer não me assassinava porque eu permitia no entanto eu não posso fazer isto há certos direitos que eu não posso alienar eu não posso dispor deles eu não posso dizer afinal já não quero gozar destes direitos podes me matar podes me cortar um braço podes fazer o que quiseres não isto não pode acontecer a capacidade jurídica é um desses direitos que está protegido e por isso não pode ser alienado pela pessoa mesmo que a pessoa queira não vale a pena são direitos indisponíveis exatamente entra naquela categoria de direitos indisponíveis ou seja que não estão na disponibilidade do sujeito portanto a capacidade jurídica pode-se desdobrar em capacidade de exercício dos direitos a capacidade de cumprir obrigações capacidade de adquirir direitos ou capacidade de assumir obrigações podem-me dar um exemplo de capacidade de exercício de direitos só para ser mais interativo senão eu fico aqui a falar durante duas horas exercício de direitos um direito que eu tenha que possa exercer qualquer um exemplos o o exemplo do casamento como é que tu exerces direitos no casamento isto agora podia correr muito mal dá-me lá exemplos de direitos que possas exercer fundados no contrato de casamento a exigência do do amor não é? não é direito? não é direito? não é direito? não é direito? estou a perguntar o amor é direito ou não é? isto está a ser gravado isto vai ficar disponibilizado no youtube por isso não podemos dizer eu não vou não vou dizer essas coisas mas parece que é direito não é? pelo menos as decisões dos nossos tribunais dizem que é direito mais direitos mais exercício de direitos vocês aqui se eu vos chumbar vocês fazem os testes os vossos testes eu chumbo-vos vocês não podem exercer o vosso direito à revisão se faz favor faça ou não? não? não é? quer dizer em alguns casos não vale a pena mas noutros noutros vale por isso o exercício de direitos nós estamos a exercer direitos todos os dias e o problema deste tipo de perguntas é que é tão óbvio que às vezes nem sequer nem sequer conseguimos pensar neles porque para nós são óbvios são coisas normais que fazemos todos os dias o problema é que isto está regulado pelo direito mesmo que vocês não pensem nisso está regulado se eu não vos fizer a revisão da prova vocês podem tentar uma ação judicial no tribunal administrativo para obrigar o politécnico a rever o vosso teste porque na verdade eu estou a representar o politécnico ou a corrigir o vosso teste e ou vos atribuir uma nota já pensaram nisso? é verdade não estou a dizer para entrar em litigância contra o politécnico atenção não estou a incentivar nem nada disso não façam não vale a pena eu acho que há outras formas mas a verdade é essa por exemplo se vocês tiverem um direito se vocês tiverem a arrendar uma casa vocês têm um direito a que sejam reparadas coisas que estão que estão que estão mal na casa vocês têm o direito à salubridade se vocês tiverem mais de 18 anos têm o direito a votar vocês têm muitos direitos de exercício que preveem precisamente da capacidade para exercê-los então e cumprimento de obrigações pagar uma dívida se vocês tiverem se vocês tiverem menos de 18 anos ou se não forem emancipados vocês não podem pagar as vossas dívidas são os vossos pais que têm que pagar as vossas dívidas porque vocês não têm capacidade para dispor dos vossos direitos vocês não podem dispor de 500 euros se tiverem menos de 18 anos em princípio em princípio sim é direito por isso o em princípio está implícito está bem? em princípio porque há sempre derrogações à regra sempre em tudo o que eu disser está bem? leiam como o que eu disser vem antes do que eu disser vem em princípio está bem? por isso é só para deixar isso claro adquirir direitos adquirir um imóvel adquirir uma mota seja lá o que for capacidade para assumir obrigações assumir a obrigação de pagamento do imóvel assumir a obrigação de pagamento da mota obrigar-se a pagar um café ah não mas é sim 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 se bem que essa obrigação como é uma obrigação que normalmente é da vida corrente do menor ele tem capacidade para esperem lá esperem lá esperem lá é dos 16 anos quando trabalha ah sim exatamente essa é uma das exceções à regra geral que diz que se os rendimentos de um maior de 16 anos forem utilizados por si então ele pode ele tem capacidade para dispor desses rendimentos é aquele caso normal do menor de 18 anos mas maior de 16 que trabalha e compra uma mota e depois que os pais dizem não 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 compras nada à mota vou devolver ao stand se ele comprou com os rendimentos próprios do seu trabalho o pai não pode ir devolver a mota ao stand é uma das poucas exceções que existem ao princípio da capacidade ou da falta de capacidade na menoridade então quais é que são os efeitos de atingir 18 anos estes efeitos estão plasmares no artigo 130 que nos diz que aquele que prefizer 18 anos de idade adquira plena capacidade de exercício de direitos ficando habilitado a reger a sua pessoa e dispor dos seus bens e depois a emancipação encontra-se no artigo 132 que nos diz o menor é de pleno direito emancipado pelo casamento as regras do casamento é que nos dizem que ele só pode casar se tiver mais do que 16 anos ou seja para sabermos como é que funciona a emancipação temos que conjugar vários artigos do código para percebermos bem como é que ele funciona como veem eu estou a andar bastante depressa sim eu estou a cobrir muita matéria de forma bastante superficial por isso aquilo que vos peça é dúvidas vocês gritam está bem e param-me se bem que isto até é bom que tenham uma perspectiva de muita coisa para ficarem a pensar nisto efeitos da emancipação pois a emancipação atribui ao menor plena capacidade de exercício dos seus direitos habilitando a reger da sua pessoa e a dispor livremente dos seus bens como se fosse maior salvo algumas exceções que se encontrou no 1649 depois temos o caso do maior acompanhado no caso do maior acompanhado que é efetivamente uma legislação nova e que entrou em vigor em fevereiro deste ano por isso é algo relativamente novo vocês não vão encontrar manuais que se refiram ao regime do maior acompanhado por isso é que eu não sei se a professora Marinês foi a professora Marinês a vossa professora se vos colocou no Moodle existe 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 um artigo muito muito bom é um bocadinho longo mas muito bom do Sérgio que explica em profundidade como é que o regime do maior acompanhado funciona o que eu fiz foi colocar no Moodle já viram certo? está no Moodle só uma pessoa viu está no Moodle desde há 4 meses atrás ok? para vocês clicarem é só clicar e depois ele abre sim? não se assustem não se assustem podem clicar e está lá é basicamente é um relatório bastante simplificado de como funciona o regime do maior acompanhado eu posso até enviar à professora Marinês para que ela disponibilize para vocês se quiserem é do Sérgio aliás se vocês pesquisarem no Google regime do maior acompanhado é a primeira coisa que vão ver não é sim fantástico então a delegada vai entrar em contato com a delegada para enviarem coisas de uma a outra está bem? até podem fazer uma troca não é? podem haver materiais que um tenha que o outro precise exercícios práticos e coisas assim está bem? até é boa ideia este tipo de trocas é bom porque como somos dois professores diferentes a lecionar a mesma matéria há sempre coisas que são explicadas de uma maneira e coisas que são explicadas de outra maneira e às vezes é bom ouvir de forma diferente coisas explicadas de forma diferente sim o regime do maior acompanhado sim logo era por intradição ou inabilitação havia uma distinção entre intradição e inabilitação neste momento o que temos é um regime do maior acompanhado que segue aquilo que for declarado em sentença ou seja a sentença é que vai conformar aquilo que ele tem capacidade para fazer e aquilo que ele necessita de tutela do acompanhado para efetivamente dispor mas aqui a minha dúvida é podemos dizer que a pessoa que está inabilitada e foi aplicada às medidas de acompanhamento como a terminologia é bastante nova e ainda não há terminologia assente para nos referirmos ao maior acompanhado por isso ou dizemos maior acompanhado ou dizemos o inabilitado ainda que já não estejamos a ser completamente corretos quando nos referimos ao inabilitado porque a verdade é que ele não está inabilitado ele é maior acompanhado por isso para não criar qualquer dúvida eu diria o maior acompanhado mas se quiserem dizer o inabilitado podem até porque o Código Civil ainda tem menções ao inabilitado pessoa inabilitada claro que isso refere-se a uma falha porque eles deviam ter efetivamente mudado a redação para o maior acompanhado mas já agora se me puder ler o artigo 138 o maior impossibilitado por razões de saúde deficiência ou pelo seu comportamento de exercer plena a pessoal e conscientemente os seus direitos ou de nos mesmos termos cumprir os seus deveres beneficia das medidas de acompanhamento previstas neste Código ou seja imaginem que alguém passa a vida no casino passa a vida no casino todo o dinheiro que tem vai utilizar no casino já deu um desfalque gigantesco nas finanças da família toda porque ele gosta mesmo de ir ao casino de ver aquilo a rodar aquilo a giro acham que esta pessoa pode ser pode ser sujeita a medidas de acompanhamento sim porquê o seu comportamento exatamente porque é um dos critérios que existe no artigo 138 o seu comportamento claro que normalmente este tipo de medidas serve para pessoas que são por exemplo cegas surdas mudas ou que não podem mesmo que têm grandes grandes dificuldades de interagir com o mundo real eu não estou a dizer que todas as pessoas cegas ou que todas as pessoas surdas mudas necessitem deste tipo de acompanhamento até porque a maioria não necessita lá porque tem uma deficiência física isso não significa que necessite de acompanhamento podem muito bem reger a sua vida agora quando a deficiência é muito profunda ou quando existem pois obviamente outras dificuldades associadas à deficiência pode ser necessário e por isso é que o regime é tão abrangente e ao contrário dos regimes que aconteciam anteriormente em que havia uma distinção entre intradição e inabilitação portanto onde havia alguma distinção entre a proteção da própria pessoa e a proteção de outros aqui não existe essa distinção aqui existe basicamente o acompanhamento onde o juiz vai olhar para aquele caso em particular e vai dizer esta pessoa necessita de ser acompanhada em tudo o que se refira às suas finanças por isso fica acompanhada para as finanças ou vai dizer esta pessoa é bulímica por exemplo por isso necessita de ser acompanhada em tudo o que se relacionar à sua saúde por isso aquela pessoa vai ser precisamente acompanhada por um doutor em tudo o que se relacionar com os seus cuidados de saúde portanto funciona assim é um novo regime que faz mais sentido teoricamente vamos ver como é que funciona na prática mas como vocês sabem a legislação desta tão diferente da anterior temos que lhe dar algum tempo para ela respirar e para ver como é que funciona na prática se funciona melhor ou pior do que o regime anterior então eu não vou não vou ficar muito nisto até porque vocês vão receber aquele documento e o documento explica muito bem está bem explica mesmo muito bem por isso é que não tenho grandes grandes dificuldades em passar em passar um bocadinho esta matéria temos que ter cuidado com as horas porque só temos duas horas de bateria então falando de pessoas singulares nós sabemos que a sua personalidade adquire-se com o nascimento completo e com vida no momento da separação do corpo materno e não é exigida perfeição física ou sobrevivência ou seja mesmo que a criancinha é melhor parar não é os meus alunos presenciales já me conhecem então já começaram a rir começaram a ver isto vai dizer que vai nascer sem pernas e braços sim era exatamente isso que eu ia dizer mesmo que a criancinha nasça sem pernas ou sem braços continua a ser pessoa não é necessário perfeição física até porque isso da perfeição física é mito mas mas não é preciso ter as características físicas que se têm por normais por assim dizer para além disso devemos sempre distinguir entre nascituros já concebidos ou ainda não concebidos mas isso vocês já me parece que percebem uma coisa que eu gostava que eu gostava de vos falares era quanto à morte a morte encontra-se regulada morte da pessoa física portanto termo da personalidade da pessoa física porque é diferente o termo da personalidade da pessoa jurídica ou coletiva já agora eu normalmente utilizo o termo pessoa jurídica há pessoas que preferem o termo pessoa coletiva eu não gosto do termo pessoa coletiva porque podem existir pessoas coletivas que não são coletivas podem ter apenas um sócio ou seja se a pessoa não necessita de ser coletiva para ser pessoa coletiva então não lhe devemos chamar pessoa coletiva devemos chamar pessoa jurídica é uma questão de gosto termo da personalidade nós às vezes necessitamos de saber quando é que a pessoa morre o problema é que imaginem que vamos fazer um exemplo bastante trágico eu e a vossa eu e a vossa colega vamos de carro e temos um acidente e morremos qual é que morreu primeiro? não é fácil não é? saber quem é que morreu primeiro se não é possível comprovar quem morreu primeiro então temos que ir ao número 2 do artigo 68 onde a lei presume quem é que faleceu e quando a esta presunção chama-se presunção de comorriência comorriência quando certo efeito jurídico depender da sobrevivência de uma pessoa de uma a outra pessoa presume-se em caso de dúvida que uma e outra faleceram ao mesmo tempo portanto presume-se que morreram ao mesmo tempo por isso é que lhe chamamos comorriência isto vai-vos ser útil muito útil quando vocês estiverem ou se alguma vez tocarem por exemplo em seguros de vida se alguma vez lidarem com essas situações ou na disciplina de direito das sucessões em que por vezes morrer um minuto antes de outra pessoa pode ter consequências bastante gravosas em termos de sucessão no entanto o número 2 tira-nos as dúvidas e diz que morrem ao mesmo tempo o número 3 diz-nos que tem-se por falecida a pessoa cujo cadáver não foi encontrado ou reconhecido quando o desaparecimento se tiver dado em circunstâncias que não permitam duvidar da morte dela aqui não há morte presumida não aqui a pessoa tem-se mesmo por falecida não há presunção ela morreu está bem é diferente porque a morte presumida é quando se pensa que ela terá morrido aqui ela morreu mesmo não há dúvida como a outra criancinha foi dada mas pronto há animais para que para que comam então outra distinção relevante é a distinção entre capacidade negocial de gozo e capacidade negocial de exercício a capacidade de gozo é quando alguém pode gozar dos seus direitos desculpem não posso tocar no microfone a capacidade negocial de exercício é quando alguém pode dispor ou exercer os seus direitos e enquanto que quem tem personalidade jurídica em princípio tem capacidade de gozo nem toda a gente tem capacidade de exercício porquê? porque podem ou ser menores ou ser maiores acompanhados e eu tenho aqui uma lista de que está desatualizada aqui estes dois de restrições à capacidade de exercício de pessoas singulares portanto minoridade não é interdição nem inabilitação mas acompanhamento acompanhamento casamento ou incapacidade natural acidental agora olhando um bocadinho às pessoas coletivas ou jurídicas as pessoas coletivas ou jurídicas são aquelas que não são pessoas físicas são aquelas que o direito diz que são pessoas e que devem ser tratados como se fossem uma pessoa mas na verdade é que não são pessoas são meras presunções do direito então estas pessoas são constituídas por uma coletividade de pessoas ou por uma massa de bens mas desde que temos a sociedade por cotas unipessoal também já não necessitamos de uma coletividade de pessoas basta-nos uma pessoa porquê? porque é uma sociedade unipessoal está no nome portanto são constituídas por uma pessoa ou por uma coletividade de pessoas ou por uma massa de bens no caso da fundação a fundação não é uma 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 coletividade de pessoas a fundação é um caso de massa de bens a quem foi concedida a personalidade jurídica no interesse da sociedade por isso é que não podemos dizer que as pessoas coletivas são sempre formadas por uma coletividade de pessoas isso é verdade na associação deixou de ser verdade há uns tempos atrás na sociedade e nunca é verdade na fundação porque a fundação não tem pessoas a fundação é uma massa é um património autónomo a quem foi consoferida a personalidade jurídica portanto são constituídos por pessoas ou por bens dirigidos à realização de interesses comuns ou coletivos e às quais a ordem jurídica atribui personalidade jurídica são portanto pessoas autónomas com património próprio quando eu falo de património falo de direitos e deveres sendo portanto centros de imputação desses mesmos direitos e deveres o estado o município as fundações as sociedades comerciais etc todas estas são exemplos de pessoas coletivas ou pessoas jurídicas vocês podem dizer de uma forma ou de outra o importante é que percebam que são pessoas que têm personalidade jurídica então é necessário distinguir nestas pessoas entre o substrato e o reconhecimento o substrato é efetivamente o conjunto de elementos que é elevado à qualidade de sujeito jurídico no caso da fundação o património no caso da associação aquela coletividade de pessoas o reconhecimento é o elemento de direito que reconhece aquela coisa que é verdade que está a ser no mundo real como uma pessoa jurídica isto é bastante fácil de perceber por exemplo no caso da fundação no caso da fundação a fundação é instituída como lembram-se? fundação como é que se cria uma fundação? por escritura pública ou a testamento ou a testamento portanto será por vivos por ato entre vivos ou por ato por ato desculpem entre morte e causa mas isto não é suficiente não é suficiente criar este património autónomo é preciso ainda uma coisa a seguir qual é que é a coisa a seguir? é o reconhecimento é o reconhecimento por quem? pelo ministério competente exatamente pela entidade pública competente por isso é que as fundações são uma excelente forma de nós reconhecermos a diferença entre o substrato e o reconhecimento ainda que tenha ainda que tenha havido instituição ainda que tenha havido separação de património para a criação de uma fundação a fundação ainda não está criada ainda não há personalidade jurídica para haver personalidade jurídica para ser concedida personalidade jurídica aquela massa de bens é necessário que haja o reconhecimento público pela autoridade competente só depois de termos estas duas fases completas é que temos uma pessoa jurídica é que temos uma fundação sim? faz sentido? então eu não vos quero maçar sobre as associações fundações e sociedades quero apenas falar-vos de forma bastante breve sobre o ato de constituição das três o ato de constituição das associações encontra-se regulado no artigo 167 e seguintes do código civil e que nos diz que o ato de constituição da associação especificará os bens ou serviços que os associados concorrem para o património social a denominação fim e sede da pessoa coletiva a forma do seu funcionamento assim como a sua duração quando a associação não se constitua por tempo indeterminado e daqui sabemos que a associação é sempre um grupo de pessoas que contribui com alguma coisa do seu património que tem por isso património social um nome um fim porque foi criado uma sede um sítio que tem sede tem que ser dito como é que vai funcionar e pode ser criada apenas por um determinado período de tempo ou pode ser para sempre normalmente as associações todas as pessoas coletivas em geral são criadas para sempre ou seja não há fim certo não há data da morte destas por assim dizer no entanto por vezes isto existe por vezes acontece e se alguém for ao vosso escritório quando vocês forem solicitadores e vos disser que quer constituir uma associação que dure 30 anos vocês podem fazê-lo e ao fim de 30 anos o que é que acontece? Morre não literalmente mas figurativamente deixa de existir como pessoa jurídica exatamente sim não dá para? digamos revogar a data da morte eu digo que quero constituir uma associação por 30 anos certo mas se depois quiser alargar sim dá? dá 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 para alterar dá para alterar efetivamente o contrato de associação e os estatutos necessitamos efetivamente de uma maioria reforçada ou até da unanimidade dos associados para fazê-lo dependendo do que dizem os estatutos mas nós podemos alterar os estatutos da associação por isso é possível é sempre possível normalmente pode ser difícil porque podem por exemplo nem todos os associados podem concordar mas aqui depende depende da regra seguida e do que disser o contrato de associação no caso das fundações já falamos sobre elas estão plasmadas no artigo 185 e seguintes por isso faz favor vejam se tiverem dúvidas vocês também podem enviar um e-mail está bem eu respondo também e a professora Marina neste também penso que responde por isso não sei mas caso tenham sociedades digam caso tenham sociedades caso tenham dúvidas caso tenham dúvidas digam alguém disse professores não? ninguém disse professores até porque vocês estão a morrer de calor certo? não sou só eu não então pronto ali atrás ali atrás exato só para quem está a assistir disto em casa nós temos uma janela no fundo da sala que está aberta por isso duas das vossas colegas estão a desfrutar da brisa não é? e o resto da turma das turmas está a sofrer e a agonizar com o calor de beija é só para é só para terem essa noção já que isto não é fácil não é fácil sim se calhar é boa ideia abrirmos a porta sim vai haver correntedades e depois vocês vão se queixar que se constipam por estarem na aula de teoria geral não, abra, abra abra tudo sim muito obrigado então passando para as sociedades as sociedades e é importante que vocês tenham isto ciente podem ser de dois tipos podem ser sociedades civis ou sociedades comerciais em princípio e eu aqui tenho mesmo que dizê-lo para vocês perceberem que é mesmo em princípio as sociedades civis não têm personalidade jurídica e as sociedades comerciais têm personalidade jurídica ainda que isto não seja totalmente verdade porque sociedades civis constituídas sob forma comercial podem ter personalidade jurídica está bem? mas em princípio a distinção a grande distinção é esta sociedades civis em princípio não têm personalidade jurídica sociedades comerciais em princípio têm personalidade jurídica em princípio sim as sociedades comerciais são as que têm por objeto a prática de atos de comércio e adotem uma das formas enunciadas pelo Código das Sociedades Comerciais que vocês vão ver de forma bastante próxima nos próximos anos da vossa licenciatura as sociedades que tenham por objeto exclusivo a prática de atos não comerciais são então as sociedades civis para além disso as sociedades comerciais têm personalidade jurídica porque o artigo 5º do Código das Sociedades Comerciais exige que confere personalidade jurídica por outro lado as sociedades civis não têm personalidade jurídica porque obviamente o Código Civil não lhes dá personalidade jurídica a única forma de terem personalidade jurídica é se se registarem como sociedade comercial no âmbito do Código das Sociedades Comerciais já agora para vocês para vocês terem uma noção uma noção disto para existir uma sociedade é sempre necessário existir um contrato de sociedade onde os sócios vão decidir quais as regras a aplicar quais as regras do jogo basicamente como é que aquela sociedade vai efetivamente existir e como é que as relações entre sócios se vão dar e por isso é que no artigo 980 temos efetivamente a definição não de sociedade mas de contrato de sociedade e que nos diz que o contrato de sociedade é aquele em que duas ou mais pessoas se obrigam a contribuir com os bens ou serviços para o exercício em comum de certa atividade económica que não seja de mera fruição a fim de repartirem os lucros resultantes dessa atividade agora uma distinção é importante fazer aqui que é caso eu e o meu irmão tenhamos um laranjal no Algarve e começamos a vender a fruta do nosso laranjal as laranjas nós não temos um contrato de sociedade nós o que estamos a fazer é afruir ou receber a fruição de um património que temos conjunto daquela propriedade está bem? isto não é contrato de sociedade seria contrato de sociedade se por exemplo aqui a turma toda fosse passear até Paris e adquirisse um um não várias obras de arte para revender com lucro aqui sim aqui nós estávamos todos juntos a proceder de forma que visa efetivamente o lucro e não a mera fruição sim pergunta o que? não porque é que é sociedade irregular? não não neste caso e não neste caso específico ok? mas as sociedades irreguladas vocês vão dá-las vocês vão dá-las especificamente no direito das sociedades quando derem direito das sociedades está bem? têm dúvidas têm dúvidas quanto a isto quanto às associações fundações têm muitas? o quê? a sociedade não deram? pois mas têm que saber que ela existe está bem mesmo que sim mesmo que não saibam isto de forma profunda é assim vocês têm que saber que elas existem e que são pessoas coletivas ainda que não ainda não ainda não tenham que saber de forma aprofundada como é que elas funcionam obviamente porque vocês têm muito mais para aprender ainda mas é preciso saberem que ela esta é um tipo de pessoa coletiva está bem? e que é diferente da associação e da fundação no caso dos alunos presenciais nós demos as sociedades de forma bastante bastante mais aprofundada está bem? mas o que eu estou eu só tenho duas horas para dar um semestre inteiro de matéria e o que estou como vocês estão a ver estou a passar estou a saltitar de forma bastante rápida sobre toda a matéria por isso é que estava a dizer se têm dúvidas digam e e como estão aqui as partes das duas turmas ainda bem que não veio toda a gente se não estavam pessoas sentadas no chão porque esta sala dá para umas 100 pessoas no máximo tenho que obviamente também tentar agradar a todos então uma pausazinha para o café chega às duas horas da aula está bem? eu sei que isto é muita matéria muito condensada mas a bateria dura duas horas e ao fim de duas horas vêm cá buscar-la e deixa de haver matéria para os vossos colegas que ficaram sentadinhos em casa com a ventoinha ligada que eu estou a visualizá-los a desfrutar de uma bebida fresca enquanto nós estamos aqui a desfazer-nos com o calor de beija então isto já vamos falar de declaração negocial porque é que é importante falarmos de declaração negocial porque como nós pelo menos nós do lado direito da sala já referimos várias vezes a declaração negocial é muito importante porque demonstra a nossa vontade e o que é que acontece no nosso ordenamento jurídico no nosso ordenamento jurídico o nosso direito protege a nossa vontade e em princípio se nós quisermos que a nossa vontade produza efeitos jurídicos em princípio ela produzirá efeitos jurídicos porquê? porque emergem obrigações de duas fontes isto falando de forma bastante genérica emergem obrigações da lei e emergem obrigações da vontade como é que emergem obrigações juridicamente vinculativas da nossa vontade? através dos negócios jurídicos já ouviram falar de negócio jurídico? já? sim? sim que tipos de negócios jurídicos é que existem? então vamos lá desculpem lá negócio jurídico a minha letra é terrível por isso se não perceberem avisem então nós temos dois tipos de negócios jurídicos alguém me sabe dizer quais os dois tipos de negócios jurídicos que existem? unilateral não é? unilateral e bilateral porquê que é unilateral e bilateral? por causa das declarações de vontade por causa das declarações de vontade ou seja no negócio jurídico unilateral basta uma declaração de vontade para produzir efeitos jurídicos por exemplo se eu fizer um testamento basta meu sozinho para produzir efeitos para que aquele testamento tenha proteção do nosso direito da nossa lei no caso dos negócios jurídicos bilaterais ou contratos nós necessitamos da vontade de duas pessoas ou de duas partes podem ser mais do que duas pessoas mas necessitamos da vontade de duas partes para produzir efeitos jurídicos tal como a compra e venda por exemplo quem disse? mais dois pontos exatamente como a compra e venda por exemplo esta distinção é importante porquê? porque os negócios jurídicos unilaterais só podem ser aqueles que o nosso direito autoriza nós não podemos criar negócios jurídicos unilaterais a nosso belo prazer já os negócios jurídicos bilaterais ou contratos nós podemos mais ou menos fazer aquilo que quisermos com limites obviamente da lei dos bons costumes mas nós podemos contratar aquilo que quisermos por isso é que o contrato ou seja os negócios jurídicos bilaterais são aqueles que mais são predominantes no nosso ordenamento jurídico e depois os negócios jurídicos bilaterais ainda podem ser divididos em dois não é? exatamente ou seja gratuitos que são unilaterais quanto aos efeitos aos efeitos ou onorosos que são bilaterais quanto aos efeitos necessitamos necessitamos sempre de uma proposta e de uma aceitação necessitamos sempre da intervenção de duas partes mas os efeitos podem ser apenas para uma das pessoas que intervém ou para as duas com o exemplo prático é mais fácil se eu celebrar um contrato de compra e venda com a vossa colega por exemplo exatamente do telefone dela ela vai-me entregar o telefone e eu vou-lhe entregar 100 euros ou seja nós os dois fazemos uma troca eu entrego qualquer coisa ela entrega-me qualquer coisa porque necessitamos da vontade de ambas as partes estamos no âmbito do negócio jurídico bilateral ou contrato mas quanto aos efeitos este contrato este contrato é oneroso ou bilateral contra os efeitos porque tem efeitos para as duas partes exatamente já se eu decidir doar 100 euros à vossa colega tem que haver aceitação dela também estamos no âmbito de um contrato porque ela necessita de aceitar receber aqueles 100 euros mas vai ser um contrato gratuito porque só ela é que vai beneficiar eu não vou receber nada eu não vou ter qualquer benefício aliás pelo contrário não é? exatamente o meu património vai ficar reduzido em 100 euros por isso é que podemos dizer que a doação é um negócio bilateral ou o contrato gratuito ou unilateral quanto aos seus efeitos não? não? sim? é o que? sim? isto é suposto que vocês também pensarem isso não faz sentido nenhum depois tem aí que me dizer porque é que não faz sentido mas não? sim? mas a sério precisa que explique precisa que não é assim precisa que explique de outra forma não faz mal isto vai acompanhá-la para o resto da vida é verdade nem sequer estou a brincar nem sequer estou a brincar se exercer especialmente se exercer alguma profissão conexa com o direito então porquê que eu fiz esta distinção? eu fiz esta distinção porque se estamos aqui no âmbito de contratos ou de negócios jurídicos bilaterais como é que nós os vamos formar? através de uma proposta e de uma aceitação isto também não falaram? falaram? de aceitação sim e de proposta não? sim também falaram? sim então falaram ou não falaram? de local e vocês presencial falaram? quer dizer durante semanas vocês já vomitam isto sim? falaram? sim então aquelas pessoas falaram ou não? não eu estou a perguntar se se deram em aula como é que se chega a um contrato como é que se chega a um contrato? é através de uma proposta mais de uma aceitação sim certo? sim mas o que fiz aqui foi para vocês perceberem que não há só contratos no nosso ordenamento jurídico há mais coisas a acontecer sim aqui o que eu fiz isto foi só para vocês perceberem que quando falamos de proposta e de aceitação estamos a falar de um contrato e nós temos que perceber o que é um contrato nós temos que perceber que um contrato é um negócio jurídico onde participam duas partes e que por acaso pode ter efeitos apenas para uma parte ser gratuito ou ter efeitos para duas partes ser honoroso é só isto não é nada de transcendental acho eu então agora o que necessitamos de saber e a parte mais importante da matéria é esta é como é que chegamos a um contrato válido e que produz efeitos jurídicos e como é que chegamos a esse contrato válido e que produz efeitos jurídicos é precisamente através daquilo que vocês disseram através de uma proposta mais aceitação agora necessitamos de saber o que é isso da proposta mais aceitação até porque existem realidades que rodeiam a proposta e a aceitação podem haver propostas incompletas que devem ser qualificadas não como propostas mas como mero convite a contratar ou seja se não é uma proposta com todos os seus elementos é um mero convite a contratar convida-se a contratar demonstramos interesse de que haja a celebração de um contrato futuro mas ainda não nos vinculamos através de uma proposta porquê? porque uma proposta é irrevogável por isso é que se vocês não têm a certeza que querem efetivamente celebrar o contrato nunca fazem uma proposta fazem um mero convite a contratar se preferem realmente ou se pretendem efetivamente celebrar o contrato então aí fazem uma proposta uma proposta que contenha todos os elementos necessários efetivamente tenha todos os elementos necessários a validade negocial enquanto proposta como é que fazemos isso? é fornecer todos os elementos necessários a que a contraparte conheça os termos do negócio que queremos celebrar por exemplo se eu quero comprar o telemóvel a vossa colega eu chego ao pé dela e digo-lhe olha eu quero te comprar esse telemóvel e dou-te 100 euros por ele vendes esta proposta é firme o suficiente e é completa o suficiente para se houver aceitação se formar contrato porque o que nós queremos é saber exatamente quando é que se forma o contrato e o contrato forma-se efetivamente quando eu recebo a aceitação porquê? porque tanto a proposta como a aceitação são declarações recipiendas ou seja que têm que ser recebidas pela contraparte ou do seu conhecimento para produzir efeitos jurídicos houve muitos houve demasiados h e seguintes então se não deram isso mas eu não estou a aprofundar sim não se fosse para aprofundar eu estava-vos a falar da irrevocabilidade e da forma de revogar propostas e aceitação que aí vocês têm que estudar por vocês próprios não temos tempo é mais 3 horas quanto à forma podemos falar sobre formalidades se vocês quiserem tanto que eu ia-vos falar de uma coisa muito importante e que eu bato muito nesta tecla porque todos os estudantes de teoria geral têm que saber isto que é o silêncio como declaração negocial qual o valor se eu chegar ao pé da vossa colega e disseres compre-te o teu telemóvel por 100 euros se ela ficar em silêncio e não disser nada ela aceita ou não aceita é o contrário quem cala não consente e é isso que eu quero exatamente é o valor do silêncio que está no artigo 218 este é daqueles artigos que tem que ser lido a contrário está bem tenham muito cuidado com ele porque o que ele diz é precisamente que quem cala não consente se houver silêncio não há consentimento o silêncio vale como declaração negocial quando esse valor lhe seja atribuído por lei uso ou convenção ou seja o silêncio não vale como convenção negocial excepto se esse valor lhe for atribuído por uso lei ou convenção está bem tenha muito cuidado com o silêncio Manuard diga não é um uso não é um uso pode perguntar outra vez faz favor usualmente na sociedade há essa esse credo ou essa situação de quem cala consente isso chega a ser um uso ou não chega a ser um uso isso não chega a ser um uso a não ser que seja transformado quase numa declaração tácita mas em princípio não devemos em geral qualificar esse tipo de expressão editada popular como um uso porquê? porque um uso é mais do que isso o uso é uma prática reiterada na sociedade que leva a que as pessoas acreditem que devem seguir efetivamente aquela norma e que é obrigatório para elas que sigam aquela norma tá bem? por isso é que é tão importante sabermos que o silêncio não tem valor negocial acontece por vez por lei por uma ação acessível quando a pessoa faz uma oposição aliás não faz oposição pode importar a confissão dos factos mas pronto aí é porque é prescrito por lei não exatamente aí estamos caso efetivamente a lei atribua valor ao silêncio aí estamos precisamente na exceção estamos na parte em que diz se a lei disser que o silêncio vale como confissão por exemplo então vale como confissão mas em todos os outros casos se não houver nenhuma norma legal que diga especificamente diz que sim o silêncio vale sim então o silêncio vale sempre não tá bem? agora o artigo 217 fala-nos em declarações expressas e declarações tácitas imaginem naquele caso em que eu estava aqui a tentar forçar não forçar não forçar é muito forte a tentar que a vossa colega me vendesse o telemóvel dela se ela ficasse em silêncio já sabemos que era não não é? então e se ela me entregasse o telemóvel? estávamos perante uma declaração expressa ou uma declaração tácita? é tácita vejam lá o número 1 diz a declaração negocial pode ser expressa ou tácita é expressa quando feita por palavras escrito ou qualquer outro meio direto de manifestação da vontade e tácita quando se deduz de factos que com toda a probabilidade o revelem foi nos dado o exemplo de um leilão na tácita isso é expressa é expressa? é expressa se a vossa colega me disser sim é expresso se a vossa colega me fizer assim com a cabeça é expresso se a vossa colega me entregar o telemóvel também é provável que seja expresso no entanto se a vossa colega se virar para o lado e disser olha vou receber 100 euros compre-te o teu telemóvel por 90 e isto é silêncio ou é declaração? qual? tácita porquê? porque através de um comportamento diferente da aceitação nós podemos inferir que ela quer aceitar ou que ela aceitou exatamente esta é a distinção entre declaração expressa e declaração tácita ok? sim? então sabem o que é uma presunção legal? lembram-se o que é uma presunção legal? há demasiado calor só para quem está a ver-nos há demasiado calor na sala e toda a gente se está a querer deixar dormir mas há alguém bravo muito bravo muito bravo que nos vai responder que nos vai responder e vai nos dizer efetivamente o que é uma presunção pode-nos dizer o que é uma presunção? presunção primeiro presumo-se exatamente ou seja presumo-se são ilações ilações tiradas efetivamente que normalmente decorrem da lei não é? isto está presente até no artigo 349 onde podemos ver a noção de presunção que diz presunções são as ilações que a lei ou o julgador tira de um facto conhecido para afirmar um facto desconhecido ou seja porque alguém por exemplo vendeu um telemóvel presume-se que essa pessoa agora tenha dinheiro suficiente para pagar a um outro credor presume-se mas a colega queria-me fazer uma pergunta não era? já agora com licença em relação a essa questão nós podemos juntar o artigo 68 como comoriência exatamente a vossa a vossa colega deu-me um exemplo muito bom de presunção legal no caso do artigo 68 número 2 existe uma presunção legal de comorriência se não sabemos quem é que morreu primeiro presume-se que as duas pessoas morreram ao mesmo tempo é a própria lei que faz essa presunção mas tal como todas as outras presunções ou pelo menos a sua maioria podem ser elididas ou seja caso seja provado que não aconteceu assim então nós levantamos a presunção e o que se tem em consideração é a verdade é aquilo que foi efetivamente provado mas a colega queria perguntar outra coisa nós estamos com a dúvida em relação à declaração expressa e tácita acho que na nossa se nos puder explicar novamente que nós temos indicações que não estão é? então e qual é que é a vossa distinção a vossa dúvida é na declaração expressa e na declaração tácita? qual é que é exatamente a dúvida? desculpem lá tem a ver com o meio direto de manifestação da vontade? ok em geral em geral a melhor forma distinguir entre a declaração expressa e a declaração tácita é se através daquele comportamento por palavras por atos ou talvez até por omissões não mas por palavras por escrito por atos etc se podemos diretamente perceber que há uma aceitação ou se é através de um outro comportamento diferente que podemos ou não inferir aceitação ou seja vamos testar várias coisas para sabermos se é uma aceitação tácita aqui com a vossa colega ela é sempre traumatizada eu uso-a sempre nas minhas aulas não é? ela merece mais 0,2 pontos na oral não é? porque ela não mais mais que isso não é? 0,7 porque ela realmente a sério os os colegas já sabem e depois ela ainda por cima habilita-se a isto porque senta-se sempre numa quina que me dá muito jeito para usar como cobaia é? é exato exatamente então contrato de compra e venda eu digo compre-te o telemóvel vamos dar mas este é um bom exemplo compre-te o telemóvel por 100 euros se ela me disser aceito é um comportamento expresso ou tácito? de aceitação expresso ou tácito? expresso não há dúvida não é? é sim da declaração sim podemos perceber que ela quer não é? e se ela fizer assim? é expresso exatamente ela está a exprimir que sim e se ela escrever sim e me passar um papel? é expresso é sim sem dúvida nenhuma no entanto se ela se levantar e for lá fora comprar qualquer coisa de 100 euros e disser eu já pago e vier cá dentro e se sentar outra vez eu acho que é um exemplo ainda melhor que é imaginem que é ao contrário a vossa colega me quer vender o telemóvel ela quer me vender o telemóvel e diz-me eu vendo o telemóvel por 100 euros e eu viro-me para uma das vossas colegas e digo tenho um telemóvel para vender vende por 200 euros o que é que eu acabei de fazer? o que? como é que foi o mesmo objeto? é o mesmo objeto eu aceitei de forma tácita ou seja por um comportamento completamente diferente da minha aceitação é fácil se a vossa colega estava a ouvir eu a revender o telefone ela pode inferir deste meu comportamento de revenda do telefone que eu aceitei a proposta dela portanto é um comportamento que não é direto porque se for direto é uma declaração expressa para ser tácito tem que ser um comportamento diferente da aceitação através do qual se pode efetivamente deduzir que houve aceitação é uma dedução exatamente portanto é um comportamento diferente de uma aceitação uma aceitação é fácil nós olhamos para o comportamento e dizemos está a aceitar é óbvio que está a aceitar se a mesma colega chegasse e fizesse uma transferência transferiu os 100 mas agarrou neles sim aliás chegou aqui a próxima mas foi para si 100 euros mas o vosso colega espera tens que formular melhor a pergunta peço imensa desculpa mas quem é que está a vender a quem e quem é que transferiu quem é que transferiu 100 euros o A propõe vender ao B o telefone por 100 euros certo e o B transfere os 100 mas não declarou que sim aceitável e é expresso ou é tácito é expresso é expresso é expresso não há dúvida nenhuma não é é o cumprimento da vontade ainda que o cumprimento não 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 o que eu vos ia perguntar aí calma o que eu vos ia perguntar é ouviram aqui a hipótese do vosso colega o vosso colega perguntou imaginem que a vossa colega me diz vendo-te o meu telemóvel por 100 euros eu não lhe digo nada simplesmente transfiro o dinheiro para a conta dela transfiro-se 100 euros para a conta dela podemos ver esta manifestação de vontade como expressa ou tácita mas dá para afirmar podemos retirar diretamente um sim um sim dali ou é um comportamento diferente da aceitação que nós podemos ver como aceitação essa é a diferença para mim também é a tácita claro que isto é para começar isto é direito nós podemos passar as próximas três horas a debater se isto é expressa ou se é tácito para começar só para avisar mas em princípio a meu ver é uma declaração tácita porquê? porque o comportamento é diferente de uma aceitação o que acontece aqui é que há efetivamente um comportamento do qual podemos deduzir que há aceitação e não há uma aceitação em si para haver aceitação em si tinha que haver um sim ou um abanar de cabeça que se fosse sim ou uma mensagem que fosse sim ou sinais de fumo a dizer que sim para além disso podemos considerar tácito sim exatamente é tácito eu acho que é tácito tácito é tipo exatamente é um comportamento diferente é algo diferente do qual podemos podemos ver um sim ou no qual podemos ver um sim mas que não seja sim porque se for sim então é expressa está bem? está mais claro aí atrás sim vocês aqui deste lado aceitação expressa aceitação tácita nós falamos bastante disto está bem então eu vou passar à frente porque já não temos 20 minutos e depois vocês podem beber o cafezinho e os 2 litros de água que precisam não é? declaração negocial expressa e tácita queria-vos dizer que em princípio a declaração negocial em princípio não tem forma ou seja vocês podem demonstrar a vossa vontade da forma que quiserem o problema é que para algumas para alguns contratos para alguns negócios jurídicos sejam estes bilaterais contratos ou unilaterais vocês necessitam de algumas formalidades porquê? porque a lei exige essas formalidades e diz que se as formalidades não forem seguidas então ou o contrato é nulo ou não há mesmo contrato todo ok? por exemplo se eu tentar comprar ou vender um imóvel apenas oralmente não há contrato nenhum celebrado porquê? porque a lei diz que para haver a compra e venda de um bem imóvel este tem que ser realizado como? escritura pública escritura pública ou documento particular exatamente portanto essa é uma forma legal é uma forma exigida efetivamente pela lei para a produção de efeitos jurídicos sem ela não há negócio jurídico ok? e por isso é que o princípio geral é a liberdade de forma no entanto quando a lei diz que naquele caso concreto ou para aquele negócio jurídico concreto não há liberdade de forma então tem que ser seguidas as formalidades que a lei diz conseguem-me dar um exemplo de um contrato extremamente formal? casamento o casamento é o contrato mais formal que existe porquê? é necessário um verdadeiro ritual para que ele seja celebrado de forma válida não é só chegar lá e assinar um papel não conservadores têm que dizer aquelas palavras os nobentos têm que responder aquelas palavras e se não for seguido a cerimonial correto pode haver ali problema de forma o quê? não diga diga esses comentários são sempre bem-vindos vamos lá vamos sem medo não eu estava a dizer concordo consigo não foi isso que disse bem a verdade é que depois de terem direito da família muitos de vocês vão pensar três vezes antes de se casarem eu sei eu percebi eu percebi mas isso é só para o ano ou já tem a família? não é só para o ano só para o ano é que vão começar a pensar humm se calhar isto do casamento humm é só pensar em casar com ela separação de bens exatamente vocês ainda são novos aqui do meu lado direito mais novos mais novos não mais novos ainda então pronto temos mais 15 minutos vamos tentar aproveitá-los seguindo aqui eu vou passar à frente porque senão isto o problema é que é muita coisa representação como é que estamos? têm dúvidas quanto à representação? têm? dúvidas quanto à representação? representação? não? se não têm dúvidas quanto à representação eu vou vos pedir que quando estiverem a estudar se realmente tiverem dúvidas e-mail para mim vocês já sabem podem enviar e-mail para além disso portanto o regime o regime não é muito difícil e está todo consubstanciado nos quantos artigos por isso não se esqueçam que têm que utilizar o artigo 37 e 38 quando estão a falar de representação legal ou de representação orgânica da pessoa coletiva porquê? porque uma fundação uma associação ou uma sociedade não são pessoas físicas não têm corpo logo não podem obviamente negociar não têm a boca para falar necessitam de representantes legais necessitam de representação orgânica de ser representados através dos seus órgãos e é isso que o artigo 38 nos diz já quando falamos em procuração ou noutras formas de representação voluntária estamos a dizer que a pessoa que por exemplo otorgou essa procuração essa pessoa que passou a procuração sim essa pessoa que passou a procuração mas eu já dou precisas de sair já? sim? te vemos que lá aqui à frente a pessoa que passou aquela procuração o que é que fez? de forma voluntária constituiu um representante está bem? portanto a representação legal ou orgânica é diferente da representação voluntária porque a representação voluntária baseia-se num ato voluntário da pessoa que quer ser representada e por isso é que as regras também são ligeiramente diferentes ligeiramente não são bastante diferentes e é precisamente nesta representação voluntária que depois se podem dar vícios na própria representação ou abuso de poderes na representação está bem? caso existam abusos de poderes na representação ou negócios consigo mesmo como vocês estão como vocês podem ver desculpem a partir dos artigos 260 e seguintes existem consequências práticas para este abuso dos poderes de representação agora a minha matéria favorita e não escondo isto de ninguém é a diferença entre a vontade e a declaração são todos aqueles vícios da vontade tal como por exemplo o erro mas o erro é apenas um dos vícios da vontade porque existem muitos mais não é? como vocês podem ver no código civil o código civil tem bastantes e cobre de forma bastante bem os vícios da vontade porquê? porque o que se quer efetivamente até a oral o que se quer efetivamente é que a vontade declarada seja a mesma que a vontade da pessoa aquilo que a pessoa está a pensar que seja igual àquilo que declarou àquilo que disse o problema é que muitas das vezes isso não acontece e existe uma divergência entre o que nós estamos a pensar e aquilo que sai aquilo que é declarado eu estou a fazer este movimento mas pode ser oral pode ser escrito pode ser por gestos como nós vimos a declaração expressa pode ser realizada de muitas formas então caso haja essa divergência entre a vontade e aquilo que foi declarado normalmente e em geral como princípio geral o nosso ordenamento jurídico protege bastante a vontade ou seja vai ver qual é que foi a vontade real da pessoa não protege tanta declaração se nós estivéssemos em Inglaterra eu estava-vos a dizer o contrário estava a dizer que no ordenamento jurídico inglês o que se protege é a declaração o que se protege é a confiança de quem leu aquilo que estava escrito ou de quem ouviu o que foi declarado em Portugal não é assim nós gostamos de proteger a vontade e por isso é que temos uma panóplia de casos em que existe uma divergência entre a vontade e a declaração com consequências jurídicas para essa divergência e eu gosto muito de arrumar as divergências entre a vontade e a declaração em dois subgrupos não sou só eu vocês vão encontrar isto nos manuais a divergência intencional e a divergência não intencional da vontade e da declaração em termos de divergência intencional nós podemos falar por exemplo da simulação lembra-se o que é a simulação? sim? aqui o vosso colega da frente não se lembra? claro que se lembra vá o que é a simulação? não sei tu não sabe? sabe? não sei sabe? é quando existe o contrato entre duas ou mais pessoas com o objetivo de prejudicar o terceiro exatamente está certíssimo ou seja a simulação é quando acontece um negócio jurídico bilateral é quando duas pessoas fazem um contrato com o intuito de enganar um terceiro isso é a simulação então e a reserva mental? é quando emitimos uma declaração que está contra a diferença exatamente é quando nós estamos a pensar uma coisa no entanto emitimos uma declaração contrária àquilo que queremos e o que é a declaração não séria? é a mesma coisa só que é óbvio se eu declarar de forma não séria ou melhor se eu declarar aqui entre risadas que vos vou dar 100 mil euros a cada um vocês acreditam nisto que eu vos disse? não porque é obviamente não, não acreditam porque é obviamente uma declaração não séria e como é uma declaração não séria isto não me vincula por outro lado as mais perigosas são as declarações em que a divergência é não intencional entre a vontade e o que foi declarado que é o que acontece mais aqui temos um erro ou obstáculo que impede efetivamente ou que condiciona a nossa vontade podemos ter a falta de consciência na declaração podemos dizer sim sem querer e aqui é que provavelmente foi vos dado o exemplo do leilão em que vocês estão se viram o Tomb Raider o Tomb Raider quando a Lara Croft passa atrás de um leilão e acena alguém para dizer olá isto num leilão num contexto de leilão significa eu compro essa obra dar-te por 5 milhões de euros e a pessoa fica vinculada à sua declaração como vocês sabem que é uma chatice porque isto pode formar contrato e podemos estar a criar uma dívida de 5 milhões de euros a fazer assim dentro de um leilão ou mais por isso é que é tão perigoso portanto pode haver falta de consciência da declaração ou pode existir uma coação física ou absoluta pode efetivamente existir uma coação para que a pessoa imita aquela declaração de vontade assine aquele contrato mesmo que a pessoa não queira assiná-lo e aqui imaginem eu aponto uma arma a uma das vossas colegas aqui deste lado e digo à outra colega se não assinares esse contrato de compra e venda eu mato a tua amiga isto é uma coação não é? não há muita certeza aí é? 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 claro que é a coação não necessita de ser dirigida à pessoa que faz ou que imita a declaração ok? a coação pode ser precisamente alguém que está associado ou que seja a outra pessoa ou um terceiro tem alguma dúvida relativamente à divergência intencional ou não intencional de vontade? normalmente a dúvida que existe como nós já falámos até em aula é entre a distinção entre erro sobre o objeto erro sobre a pessoa e erro sobre os motivos porquê? porque o erro sobre os motivos exige um reconhecimento da contraparte de que aquele motivo é essencial à formação da vontade para quê? imaginamos que ambas as partes reconheceram a essencialidade do motivo daquele motivo e na verdade quem outra vez o contrato de compra e venda já que estou a traumatizar a vossa colega vamos traumatizá-la até ao fim última aula não é? só mais hoje depois é só oral então imaginemos que eu e a vossa colega celebramos um contrato de compra e venda do telefone dela mas eu digo-lhe é assim atenção eu preciso mesmo que esse telefone tire fotografias eu só estou a comprar o teu telefone porque preciso de tirar fotografias e de fazer vídeos da tuna académica aqui do IPBJ e a vossa colega diz-me sim sim este telefone tira excelentes fotografias e filma e filma eu compro o telefone vou tirar a primeira fotografia e o que é que acontece? não me tira fotografias nem filma o que é que eu posso fazer relativamente a isto? é o que? afirma-se que é eu e neste caso qual dos erros? é um erro sobre o objeto é um erro sobre aquele telemóvel ou é um erro sobre os motivos que me levaram a celebrar o contrato de compra e venda? é sobre os motivos exatamente é sobre os motivos porquê? porque eu queria comprar aquele telemóvel eu queria aquilo eu não queria outro telemóvel eu não me enganei no telemóvel eu queria aquele telemóvel mas eu queria que aquele telemóvel tirasse fotografias eu comprei-o porque achava que aquele telemóvel tirava fotografias mas aquele telemóvel que eu queria comprar não tira fotografias eu estava em erro sobre os motivos que me levaram a celebrar o contrato de compra e venda daquele telemóvel e como eu estava em erro sobre os motivos que me levaram a celebrar o contrato de compra e venda daquele telemóvel que eu queria aquele e não outro queria aquele como este erro foi reconhecido pela minha contraparte então o que acontece é que qual é a consequência? o que é que eu posso fazer? anular o negócio eu posso solicitar a declaração da anulabilidade do negócio jurídico com base em erro sobre os motivos mas só se a outra parte concordar não só se a outra parte concordar não não é isso que eu quero dizer que eu pensei o erro sobre os motivos tem que haver reconhecimento das duas partes da essencialidade do motivo não de que houve um erro sobre o motivo mas da essencialidade do motivo não, tu estás a pensar bem tu estás a pensar bem a outra parte tinha consciência de que o objeto só seria adquirido se tirasse exatamente a outra parte tem consciência de que eu apenas compraria aquele telefone se o telefone tirasse fotografias ela podia até achar que o telefone realmente tirava fotografias por isso é que era erro ela não me tentou enganar ela achava que tirava fotografias mas não tira temos pena então vamos lá tentar destruir este negócio e a verdade é que podemos fazê-lo precisamente com base no erro sobre os motivos como é que seria um erro sobre o objeto? por exemplo se alguém fosse uma loja e perguntasse o funcionário e queria um telemóvel com determinadas funções o funcionário não desse telemóvel e era sobre o objeto ou seja era um erro sobre o objeto se eu quisesse comprar aquele o telemóvel que está ao lado deste e comprasse este por erro sem querer compravam um objeto diferente daquele que eu realmente queria só aí é que estávamos no âmbito do erro sobre o objeto e não do erro sobre os motivos isto mais ou menos é perceptível vocês percebem isto? sim? e o erro sobre a pessoa? como é que funciona o erro sobre a pessoa? como é que é possível ter um erro sobre uma pessoa? o professor deu um exemplo de casamento o professor deu um exemplo uma vez de um casamento por exemplo imagino que o professor quer se casar com uma pessoa que tem uma gêmea sério? e eu e o professor que me engana se casa-se com a irmã da pessoa da gêmea ou seja eu quero-me casar com uma pessoa e por engano caso-me com a outra o que é que aconteceu? erro sobre a pessoa não é? eu não estou a brincar é verdade claro que isto é isto é um exemplo extremo para vos fazer compreender o exemplo não é? mas sim é diferente aqui seria um erro sobre a pessoa também seria um erro sobre a pessoa se eu quisesse comprar alguma coisa à vossa colega mas por erro comprasse à colega do lado também era erro sobre a pessoa mas o exemplo de casar com uma pessoa diferente é mais piada claro que aqui podíamos estar num erro sobre os motivos se por exemplo eu me tivesse casado com alguém que eu achava que era muito decente e uma excelente pessoa e depois viesse a descobrir que afinal não era assim tão boa pessoa quanto isso cometia crimes no passado tudo no passado tinha uma conduta muito duvidosa aí não seria um erro sobre a pessoa aí seria um erro sobre os motivos que me levaram a casar com aquela pessoa outra coisa só para finalizar muitíssimo importante é o regime do erro só se aplica se a pessoa estiver em erro no momento do contrato ou seja não pode haver uma divergência no futuro se a divergência acontecer no futuro não estamos perante o regime do erro estamos perante uma possível alteração de circunstâncias ou seja eu comprei o telemóvel e o telemóvel tira fotografias durante 5 dias passado 5 dias o telefone estraga-se e deixa tirar fotografias eu aqui não estou perante um erro aqui exatamente aqui existe precisamente o que é que existe existe uma deficiência do produto da qualidade do produto ou pode mesmo ter se estragado num momento futuro à celebração do contrato mas não podemos aplicar o regime do erro ok por isso é que eu tenho aqui os vários tipos de erro o erro de cálculo ou de escrita é fácil basicamente o regime geral é que diz que nós podemos alterar alterar aquilo que aquilo que foi escrito ou calculado em erro o erro na transmissão das declarações em que nós até fizemos um exemplo de telefone estragado lembram-se daquele jogo de telefone estragado em que alguém diz alguma coisa à outra pessoa quando chegou ao final da sala era a mesma coisa que eu tinha dito no início não nunca é portanto aqui estamos perante um erro na transmissão da declaração erro sobre a pessoa sobre o objeto do negócio e o erro sobre os motivos estes são os 4 tipos de erros que nós temos no nosso ordenamento jurídico precisam de algum da explicação sobre algum ok objeto imediato e objeto imediato têm dúvidas lembram-se disto lembram-se objeto imediato e imediato sim não há dúvidas não eu estou a perguntar a sério podem responder sim ou não não há dúvidas ok perceberam a parte do objeto imediato e imediato é que ninguém me responde deram isto deram perceberam no contrato de compra e venda não não no contrato de compra e venda que eu fiz aqui com a vossa colega do telemóvel qual é que é o objeto mediato e qual é que é o objeto imediato isso é o mediato exatamente e o imediato e o mediato desculpa desculpem o imediato não é a aceitação é o direito de propriedade não é? ou seja o que é que eu quis fazer com a celebração do contrato de compra e venda foi adquirir o direito de propriedade ao telemóvel qual é que é o qual é que é o objeto mediato sobre o qual o direito que eu quis imediatamente receber versa é o telemóvel por isso é que o direito de propriedade é o objeto imediato do contrato e o telemóvel em si físico é o objeto mediato do contrato então em termos de requisitos isto está mesmo quase a acabar tenham calma o objeto do negócio jurídico os requisitos do objeto do negócio jurídico encontram-se no artigo 280 que nos dizem que é nulo o negócio jurídico cujo objeto seja físico ou legalmente impossível contrário à lei ou interminável portanto se eu vos tentar vender a lua mesmo que vocês me paguem 5 milhões de euros e que nós tínhamos feito este contrato de compra e venda por escritura pública o que é que acontece a este contrato é nulo porque ninguém pode vender a lua não está na disponibilidade do comércio jurídico não pode ser transacionado entre as partes e como não pode ser transacionado é nulo o que? os norte-americanos os norte-americanos vendem estrelas vendem lua pois e esses contratos são nulos e os contratos são nulos pois é como se eu vos vender o castelo de beja eu posso tentar vender o castelo de beja não posso é dispor do bem é eu gostava de ter esse negócio de vender terrenos no céu por acaso eu gostava bastante de ter esse negócio mas como mas sim mas ela até é já em ministra por isso pode fazer o que quiser não é? não? ah é de outra diferente eles são todos amigos eles são todos amigos exato eles são todos amigos não tem problema nenhum eles conhecem-se todos eles comem todos pitangas com Jesus juntos não é? é pitangas? é pitangas? é pitanga pois então já agora fins contrários à ordem pública ou aos bons costumes também não vai correr bem não é? este é o exemplo clássico de imaginem que eu arrendo eu arrendo um imóvel a um de vocês para vir aqui junto ao IPBJA para vir estudar para o IPBJA sou proprietário de um imóvel aqui ao lado do Politécnico e vocês começam a utilizar o imóvel para para festas privadas ou para o narcotráfico vá não vamos por aí já tivemos nessa fase agora vamos ao narcotráfico está bem? para não ser sempre o mesmo exemplo não pode ser sempre o amor tem que haver também outros exemplos vá vá narcotráfico compra e venda de droga mas drogas duras não pode ser coisas levinhas drogas duras pois coisas como deve ser que deem dinheiro a sério não é? que deem dinheiro a sério então o fim o fim daquele negócio é contrário à lei porquê? porque vocês só me arrendaram o imóvel para procederem para poderem proceder a uma prática ilegal logo se o fim do contrato é um fim contrário à lei então o negócio só é nulo se o fim for comum a ambas as partes é diferente do artigo anterior no artigo anterior era sempre nulo aqui só é nulo se o fim for comum a ambas as partes ou seja eu arrendei-vos o imóvel eu arrendei-vos o imóvel mas eu não sabia para o que é que vocês o iam utilizar se eu não sabia para o que é que vocês o iam utilizar eu quero continuar a receber a renda eu não tenho nada a ver com isso vão ver não é por isso que eu vou deixar de receber a renda sim é melhor estes sistemas é sempre bom não entrar demasiado neles porque senão quer dizer é bom mas não a gravarem não é e a colocar isto no youtube como fica mas pronto condição distinção entre termo e condição tudo bem sim explico lá de novo condição artigo 230 as partes podem subordinar a produção de efeitos a um evento a um acontecimento futuro e incerto por exemplo nós os dois fazemos aquele contrato de compra e venda do telefone mas dizemos que só vai produzir efeitos se a vossa colega tiver um 20 na oral da teoria geral de direito civil é um acontecimento futuro é é certo não logo estamos a falar de uma condição estaríamos a falar de um termo se fosse certo que aquilo iria acontecer se nós disséssemos celebramos este contrato de compra e venda e vai produzir efeitos daqui a um ano exatamente daqui a um ano exatamente ele produz efeitos jurídicos está bem então eu vou efetivamente porque está a chegar a hora queria só queria só fazer uma distinção já agora para terminar entre condições suspensivas dos seus efeitos dos efeitos do negócio jurídico ou resolutivas dos efeitos do negócio jurídico a condição é suspensiva dos efeitos do negócio jurídico quando suspende os efeitos até que um determinado evento aconteça quando acontecer produzem-se os efeitos jurídicos todos é resolutiva a condição quando os efeitos jurídicos começam a ser produzidos desde o início mas depois algo acontece que faz terminar os efeitos jurídicos e por isso é que se diz que essa é resolutiva ou seja resolve o contrato ou o negócio jurídico queria agradecer a todos por terem vindo se tiverem dúvidas já sabem mandem e-mails à professora Marinês ou a mim e espero ver-vos muito em breve está bem obrigado a todos